Olha, os jogadores do DAC, do Dourados Atlético Clube, já estão todos, a todo vapor, treinando para a final do Campeonato Sul-Mato Grossense. A primeira partida contra o operado de Campo Grande será neste domingão, lá no estádio Douradão. E a reportagem é de Wellington Pael e imagens de João Silva. Bora ver aqui. Desafio. Essa é a palavra da vez para o time do DAC, Dourados Atlético Clube, após a classificação para a final do Campeonato Estadual de 2024. O primeiro jogo da reta final contra o operário de Campo Grande vai ser no domingo, dia 14, no estádio Fred Saldívar, o Douradão, a partir das 3 horas da tarde. O treino essa semana foi intensificado e, de acordo com o treinador do time, para corrigir os erros cometidos nas partidas anteriores. A gente entende as dificuldades que passamos, parabeniza todas as outras equipes. Eu acho que o objetivo de todos era poder estar jogando a final e, obviamente, agora a gente muda um pouquinho o nosso foco, começa a pensar em título. Mas temos que entender que são dois jogos muito difíceis contra um gigante aqui do estado, um time que tem a sua história já no cenário nacional. Merece todo o nosso respeito, mas precisamos fazer valer o nosso mando de campo frente ao nosso torcedor e a gente vai estar preparado para essa primeira partida. O daque entre campo desfalcado, o volante Hipólito foi expulso contra o corumbaense. Outra preocupação é que quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco de ficar de fora do segundo jogo da decisão, que vai acontecer em Campo Grande. Muda o adversário, a gente muda também alguns mecanismos de treino, muda alguns encaixes mediante o que a gente estuda do adversário. Mas a primeira parte da semana de recuperação dos atletas é de trazer os atletas clinicamente saudáveis aqui para o campo. Depois, no meio da semana, a gente começa a colocar alguns componentes técnicos e táticos e a gente fecha a semana colocando aquilo que a gente pretende de estratégia de jogo. A gente tem feito uma rotatividade da equipe, dando oportunidade a todos os volantes praticamente. Todos eles já jogaram, todos eles já entraram jogando aqui na minha gestão. Então, tenho certeza que aquele que foi escolhido vai corresponder novamente. Capitão da equipe, o zagueiro Tiago Moura, diz que o elenco está se preparando muito para o primeiro jogo da final e que o apoio do torcedor neste domingo vai ser muito importante. Jogar em casa, onde a gente treina, conhece cada parte do gramado ali e o apoio da torcida é muito importante. Não tem como não ser, né? Porque é para eles que a gente joga, né? Então, com certeza, é um apoio a mais aí. A partida de volta vai ser no dia 21 de abril, no estádio Jaques da Luz, em Campo Grande. Lembrando que é a primeira vez que o DAC disputa a final do campeonato e, inclusive, já tem vaga garantida para a Copa do Brasil do ano que vem. O próprio, olha, jogaça, hein, gente? Duas cidades pungentes, que é Dourados, que é Campo Grande, se encontram duas grandes equipes. Não existe favorito e a gente sabe que o Dourados vai fazer uma pressão gigantesca lá em sua casa, em Douradão, que é fundamental fazer um bom resultado no jogo de ida. Porque aqui nas Moreninhas, no jogo da volta, o Operário vai ter toda a sua torcida a seu favor. Não tenho dúvida que vai ter uma carreata de torcedores de Dourados vir para cá. Tem muitos Douradenses em Campo Grande também. Então, olha, há muito tempo a gente... Até vou dar uma pesquisada. Quando foi a última vez que nós tivemos esse encontro entre um clube de Campo Grande enfrentando um clube de Dourados na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Amanhã não vamos falar mais sobre isso. E vamos trazer também quando é que foi a última final entre uma equipe daqui contra a equipe de Dourados.